Oi pessoal, tudo bem? Então, bem-vindo ao nosso novo quadro da Saúde Explicada, em que aqui a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre os exames de sangue, exame de raio-x, tomografia, para que você realmente, então, possa saber como cuidar melhor da sua saúde e interpretar os exames que chegam ali depois do laboratório, né? Então, com isso, você vai poder cuidar muito, muito melhor da sua saúde aqui pelo nosso quadro Saúde Explicada. Toda semana temos um vídeo novo, então, aqui do quadro Saúde Explicada, em que você vai aprender um pouco desses tópicos. E hoje a gente vai conversar a respeito dos cuidados que você precisa ter antes de fazer um exame. Muitas pessoas acham que é simplesmente ir lá e fazer o jejum e chegar e fazer o exame e tá tudo ok. Mas não, gente, é muito importante que a gente tome esses cuidados para que o exame realmente saia fidedigno e possa ajudar a gente a cuidar da nossa saúde. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para receber a notificação, ativa o sininho, para você receber semana que vem a notificação do próximo vídeo, então, aqui da nossa série Saúde Explicada, em que a gente vai falar como interpretar o hemograma, o exame de sangue. Então, toda vez que o médico te pedir um exame de sangue, é muito importante que você tome todos esses cuidados para que o exame saia exatamente mostrando se você tem alguma doença ou não. Isso é muito importante, porque se você faz o exame cada vez de uma maneira diferente, pode vir resultados diferentes, errados, e o médico pode ficar, então, perdido, desorientado com os resultados. Então, por isso que é muito importante que você siga todas as orientações, que você realmente faça um protocolo correto da coleta do exame de sangue, para depois você entender realmente nos próximos capítulos aqui da nossa série como que interpreta o exame, sabendo que ele está realmente correto. Então, a primeira dica, então, para você coletar o exame adequadamente, é sempre coletar no mesmo horário, assim que possível. Eu digo isso porque alguns exames, por exemplo, testosterona, cortisol, eles variam de acordo com o período do dia. Por exemplo, se você coleta o primeiro exame para o seu médico pela manhã, e o segundo pela tarde, ele vai dar naturalmente diferente esses exames. Por quê? Nosso corpo tem um ciclo de secreção diferente em relação ao manhã ou à tarde. Segunda dica para você que vai realizar um exame de sangue, gente, é não tentar enganar teu médico. Eu sei que tem gente que vai fazer, por exemplo, o exame de diabetes, e na noite anterior ele come certinho, come vegetais, evita doce, evita açúcar, e aí o exame da glicose até que pode vir certo. E ele acha que vai enganar o médico, né, gente? Mas existem outros exames que o médico vai estar pedindo, que ele vai confirmar realmente, então, se a pessoa está cuidando da dieta, cuidando da saúde ou não. Então, não dente enganar seu médico, faça realmente o protocolo corretamente, porque, gente, quanto mais você ajudar seu médico a cuidar da tua saúde, melhor, né? Muito importante também você se preparar no dia anterior, então, a coleta de exames. Não fazer exercício físico extenuante, evitar bebida alcoólica, evitar algum tipo de estresse diferente do que você está acostumado, e, de preferência, também, relações sexuais, se você puder evitar melhor. Se você usa algum tipo de medicamento, pergunte no laboratório se aquele medicamento não vai interferir, então, no resultado do exame. Por exemplo, a biotina, ela altera uma série de exames de sangue, e a biotina está muito presente aí em uma série de componentes para tratamento, inclusive, de cabelo. Então, é muito importante que a gente siga essas orientações para preparar o nosso corpo para ter um resultado fidedigno, realmente, no exame de sangue. Também referente ao jejum, tem pessoas que acham que precisa sempre aquele jejum de 12 horas, mas não, tá joia? Hoje em dia, então, com os novos métodos laboratoriais, esse tempo conseguiu reduzir muito. Hoje em dia, tem exames de 3 a 4 horas de jejum, e tem exames que nem precisam de jejum, tá joia? Então, é um mito que todo exame precisa de jejum. E quem vai determinar exatamente qual é o tempo é o laboratório que vai passar, quais são os exames que você vai fazer, e qual é o tempo de jejum que você deve ficar. E, muito importante, bem, não passar do período de jejum, tá bom? Tem gente que marca o exame, por exemplo, meio-dia, e aí, na noite anterior, só janta lá, por exemplo, 9 da noite, e fica com o jejum muito prolongado. Quando a pessoa faz um jejum, a partir de 14 horas, ela altera uma série de exames de sangue, por exemplo, a questão do cortisol, a questão, então, da glicemia, então, isso acaba trazendo prejuízo, tá bom? Então, siga exatamente o jejum preconizado pelo seu laboratório. O exame de glicemia, o exame que vai diagnosticar, então, a diabetes, de certa forma, ele ainda precisa do jejum de 8 horas, tá bom? Os outros exames, geralmente, é um jejum de 3 a 4 horas, já está o suficiente. E também existem vários exames que não precisam de jejum, por exemplo, o hemograma, que a gente vai ver no próximo episódio aqui, da nossa série Saúde Explicada. O exame de gravidez não precisa estar fazendo jejum. O exame da próstata também não precisa, das bierubinas, tireoides, uma série de exames que não precisa, então, fazer o jejum. E falando em exame de próstata, é muito importante se você vai coletar, realmente, o PSA, que você não realize atividades sexuais por 3 dias, tá bom? Então, segura um pouco ali à vontade, segue certinho a recomendação para o médico realmente ver aquele resultado do exame, do PSA, e saber que está confiável, tá bom? Também evitar qualquer tipo de massagem prostática, que isso também pode estar alterando o valor laboratorial do PSA. Outro mito muito comum que eu vejo é que as pessoas acham que sempre tem que fazer exame pela manhã. Não, o exame pode ser feito também na parte da tarde, tá joia? Então, dependendo do tipo do jejum que você vai fazer, pode ser feito, então, no intervalo das grandes refeições. Por exemplo, pode ser feito entre o almoço e o jantar. Somente alguns exames, né, como eu falei, do cortisol, da questão dos hormônios sexuais, que precisam ser agendados pela manhã e ser feito sempre naquele horário específico. E se você fez o jejum, então leve sempre alguma coisinha para você comer logo após a coleta de exames, né? Lembrar que você só pode comer depois que o sangue foi retirado, né? E tem que tomar cuidado que em alguns exames a pessoa precisa fazer uma nova coleta. Por exemplo, no exame da glicose, quando vai fazer o teste de tolerância à glicose, a pessoa faz a coleta, ela toma a glicose e depois ela coleta novamente. Então, nada de comer nesse intervalo, né? E também é uma dica que parece banal, mas a gente observa que é um grande problema na hora de coletar o exame, é você utilizar uma blusa de difícil retirada. Então, tem pessoas, às vezes, que vão fazer o exame de sangue, pode duas, três blusas, uma blusa difícil de tirar, chega lá para tirar toda a blusa no momento de coletar o exame de sangue, ela fica nervosa, ela atrapalha todo o andamento do trabalho. Então, é muito importante você usar uma blusa que seja muito fácil de você remover. E tem gente que morre de medo, então, na hora de coletar o exame, quando vê a agulha, quando vê o sangue saindo dali, sabe que isso é totalmente psicológico, tá joia? Não tem nenhum embasamento científico, realmente, que você tirar aquele sangue vai fazer algum mal para você. Às vezes, a pessoa tira cinco, seis frasquinhos, e ela fala, nossa, tiraram tanto sangue que eu fiquei pálida. Não, isso aí é coisa da sua cabeça, tá joia? E se você parar para pensar o benefício que você vai ter de fazer o exame de sangue, vai mostrar realmente como está a sua saúde, isso aí, a picadinha não é nada, né, gente? E vou dar o meu testemunho aqui, então, para vocês, quero que toda vez que você for fazer o exame de sangue, que você for levar uma picadinha só, você lembre de mim. Então, quem acompanha o canal aqui sabe que eu era bastante careca. E para fazer o transplante de cabelo não é fácil, não, gente. Foram 3.500 picadas aqui na região da nuca, eu vou mostrar uma foto para vocês, e mais 3.500 picadinhas na região aqui da frente para colocar os fiozinhos. Então, em um dia, eu levei 7.000 picadas para ter o cabelo. E não fiz só o cabelo, fiz a barba também, também mais ou menos a mesma quantidade de picadas. Então, para ter o cabelo e a barba, eu levei mais de 14.000 picadinhas. Então, o que é você aí no exame de sangue levar somente uma, né, gente? Então, encara isso aí, que vai ser bem importante para a sua saúde. Esse foi o primeiro episódio, então, da nossa série Saúde Explicada. Espero você, então, na semana que vem, no próximo episódio, que eu vou falar a respeito do hemograma. Como é que você entende o hemograma, o exame de sangue, quais são os parâmetros normais, o que você pode estar verificando ali, quando você estiver estudando a respeito do resultado do exame. Claro que ninguém vai substituir o médico, né? Não é esse o intuito, mas que você realmente entenda mais sobre a sua saúde, para que você possa cuidar de maneira adequada. Tá bom, gente? Então, espero vocês na semana que vem, sem falta, tá joia? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber a notificação e você está acompanhando essa aula, então, gratuita aqui do nosso quadro Saúde Explicada, que eu vou falar tudo sobre exames de sangue e como você pode cuidar melhor da sua saúde, tá joia? Aqui é o Lucas Sustinoni falando diretamente dos Estados Unidos. Muito bom estar gravando esse vídeo para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.